Olá pessoal, eu sou o Pedro e eu sou a Isa do Mega Groto Então pessoal, sejam bem-vindos nessa edição de Halloween Hoje nós trazemos a vocês um top 5 de filmes de terror que você vai amar Vocês vão adorar, gente! Pra aproveitar, a gente separou 5 filmes incríveis Que se você não assistiu ainda, você tem que assistir Então a gente vai deixar a nossa dica pra vocês, tá bom? Vamos lá começar? Bora começar? No quinto lugar, nós temos o filme It, capítulo 2 Esse It aqui, gente, ele é a nova versão do It Remake A segunda parte, nós conhecemos também o filme It dos anos 1990 Isso mesmo Então agora nós temos o remake e temos o segundo capítulo que tá muito bacana Muito legal, e por isso a gente decidiu falar dele pra vocês Isso mesmo 27 anos depois do evento de It, a Coisa Mike percebe que o palhaço Pennywise está de volta à cidade de Derry Ele convoca os amigos do clube de otários Para honrar a promessa de infância e acabar com o inimigo de uma vez por todas Mas quando Will, Weber, Richie, Ben e Eddie retornam às suas origens Eles precisam se confrontar a traumas nunca resolvidos em suas infâncias E que repercutem, até hoje, na vida adulta No quarto lugar, nós temos Invocação do Mal Mas antes de continuar, nós temos uma grande surpresa pra vocês no final Fiquem até o final, gente! Um casal muda para uma casa nova ao lado de suas cinco filhas Inexplicavelmente, estranhos acontecimentos começam a assustar as crianças O pai e principalmente a mãe Preocupado com algumas manchas que aparecem em seu corpo E com uma sequência de sustos que levou Ela decide procurar um famoso casal de investigadores paranormais Mas Eles não aceitam o convite Acreditando ser somente mais um engano de pessoas apavoradas Com canos que fazem barulho durante a noite ou coisas do gênero Porém Quando eles aceitam fazer uma visita ao local Descobrem que algo muito poderoso do mal reside ali Agora, eles precisam descobrir o que é E o porquê daquilo tudo acontecendo com os membros daquela família É quando o passado começa a revelar uma entidade demoníaca Querendo continuar sua trajetória de maldade No terceiro lugar nós temos a bruxa Nova Inglaterra Década de 1630 O casal William e Catherine Leva uma vida cristã com suas cinco crianças em uma comunidade extremamente religiosa Até serem expulsos do local por sua fé diferente daquela permitida pelas autoridades A família passa a morar num local isolado A beira do bosque Sofrendo com a escassez de comida Um dia o bebê recém-nascido desaparece Teria sido devorado por um lobo? Sequestrado por uma bruxa? Enquanto buscam respostas à pergunta Cada membro da família enfrenta seus piores medos E o seu lado mais condenável No segundo lugar nós temos o filme O Exorcismo de Emily Rose Eu assisti esse filme faz um bom tempo atrás E eu nunca pude esquecer Porque ele é muito impactante Gente, eu gosto demais dele Emily Rose Interpretado por Jennifer Carpenter É uma jovem que deixou sua casa em uma região rural para cursar a faculdade Um dia, sozinha em seu quarto, no alojamento Ela tem uma alucinação assustadora Perdendo a consciência logo em seguida Como seus surtos ficaram cada vez mais frequentes Emily, que é católica, praticante Aceita se submeter a uma sessão de exorcismo Quem realiza a sessão é o sacerdote de sua paróquia O padre Richard Moore Que é interpretado por Tom Wilkinson Porém, Emily morre durante o exorcismo O que faz com que o padre seja acusado de assassinato Erin Brunner Interpretado por Laura Linney Uma advogada famosa Aceita pegar a defesa do padre Moore Em troca da garantia da sociedade Em uma banca de advocacia À medida que o processo transcorre O cinismo e o ateísmo de Erin São desafiados pela fé do padre Moore E também pelos eventos inexplicáveis em torno do caso No primeiro lugar nós temos o exorcismo Um clássico, né Pedro? Quem nunca viu esse filme? Eu vi quando era criança, porém... É Fiquei traumatizado até hoje Eu não, na verdade Só uma desculpa... Em Georgetown, Washington Uma atriz vai gradativamente tomando consciência De que sua filha de 12 anos Está tendo um comportamento completamente assustador Desse jeito, ela pede ajuda pra um padre Que também é psiquiatra E este chega à conclusão De que a garota está possuída pelo demônio Ele solicita então a ajuda de um segundo sacerdote Especialista em exorcismo Gente, chegou a hora da surpresa Produção, por favor, muito obrigada Obrigado, produção Gente, nós temos um sorteio pra vocês da MyTV Box, gente E pra você que ainda não adquiriu o seu, adquira já Participe no sorteio pra você ganhar esse receptor, gente Dei as condições aqui na descrição desse vídeo É isso aí, não se esqueça de seguir todo o regulamento Deixa eu contar pra vocês Comprando esse receptor, ou ganhando, né, no caso Vocês tem vários canais exclusivos, assim, de filmes Que passam o dia inteiro Por exemplo, tem o My Terror Que passa filmes de terror o dia inteiro Então, agora que a gente tá nessa onda de Halloween De terror, você pode assistir o dia inteiro Só filme de terror Tem também de figura de ação Que é tipo de super-heróis O dia inteiro filmes só de super-heróis Isso mesmo Também tem de Harry Potter Que é tudo assim de magia Essas coisas tem vários filmes do Harry Potter O dia inteiro passando só isso E eu acho incrível pra fazer uma maratona De filme de terror, filme de magia, né? Aquela maratona E caso você queira saber o preço desse receptor Também está aqui na descrição O nosso site pra você conferir lá, beleza? É isso aí, gente Então, galera, tomara que vocês Tenham gostado desse vídeo Dá o like ali, né? E também se inscreve no canal Ative as notificações E leia os regulamentos para participar do sorteio É isso aí Espero que você que esteja assistindo o nosso vídeo Ganhe esse receptor Beleza? Então, galera Nós ficamos por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!